No quadro Agricultura Familiar, Heloísio Lopes Júnior fala sobre as perspectivas do cultivo para 2018 da cultura da mandioca. A mandioca, alimento consumido mundialmente, enfrenta algumas dificuldades em sua produção em Alagoas. Basicamente foi a seca que a de vinda de 2015, 2016, ocasionou primeiro a falta de desenvolvimento da safra de 2015. E a plantada em 2016, ela sofreu bastante. Esses problemas acabaram refletindo na produção de 2017. Como não houve um crescimento vegetativo da de 2016 e o preço se elevou bastante com a safra de 2015, da mandioca plantada de 2015, toda a mandioca, maniva que tinha boa para se utilizar para a semente, foi retirada até o início do ano de 2017. E para que o cenário mude, a recomendação é que o produtor procure reservar as melhores manivas para a próxima safra. No próximo ano, tem que se fazer uma seleção das melhores manivas para poder cultivar, porque isso aqui que eu estou na mão, isso é uma representação. Isso aqui dá menos de 7 centímetros, essa maniva. Ele plantou desse tamanho para ter condições de plantar a área dele. A expectativa é que a situação melhore em 2018. Então, a nossa expectativa é que esse ano, se cultive uma mandioca aqui na safra de 2018, a gente possa ter uma safra com um quantitativo próximo da média, que seria dos 17 toneladas. Então, a nossa expectativa é que a gente possa ter uma mandioca aqui na safra de 2018.